Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um FV, Filosofia Viva, Filosofia Marginal. E o tema da vez é mais um sugerido pelo Matheus, colega de canal, acho né, ou não sei, telespectador. E que trocou uma ideia comigo no Discord e ele me deu um tema que eu vou novamente, não foi um tema para o vídeo nem nada, mas foi um tema para a conversa mesmo, mas eu novamente vou usar de inspiração para debater um pouco uma coisa que eu acho que é bem divertida de debater, só que bem problemática em vários sentidos. A pergunta dele foi mais ou menos sobre a existência, né, sobre o assunto da existência. O título que eu vou dar para o vídeo vai ser o valor da vida. Quanto vale uma vida? O que é vida? E o valor da vida? Então mais ou menos esse é o título, mais ou menos esse é o tema, embora ele flerte também com a existência que eu já debati em outro vídeo, de outra, ou pergunta de outra pessoa, mas essa vez é do Matheus. E dessa vez ele tinha perguntado antes uma coisa sobre a verdade, né, relação da verdade, o que é verdade, como podemos definir a verdade, que eu nem lembro mais com o título que eu dei para o vídeo. Mas a segunda pergunta, depois ele tem mais outras perguntas de debate que a gente fez, que eu vou ver se dá para pegar aqui também para fazer vídeo de FV. Mas, por enquanto, sobre o valor da vida. Então, primeiramente, quando me perguntam se a vida tem valor, a gente tem que pensar se a vida é vida. Primeiramente, como assim vida, né? Aí a gente vai entrar numa grande elaboração subjetiva, abstrata, sobre como definir alguma coisa como algo vivo. E depois que a gente definir essa coisa como algo vivo, a gente vai alocar esse algo vivo dentro de um campo estritamente humano. Então, para além daquilo que é vivo, que a gente considera como vivo, a gente vai julgar, analisar, pensar, refletir sobre a vida a partir de um ponto de vista humano. Se você tiver um ponto de vista humano, a resposta é absolutamente sim. A vida tem valor. Qual o valor que ela tem? Aí você vai ter uma relação de forças, uma relação de acordos, contratos, ou mesmo, sei lá, entendimentos, significados. E nessa grande amplitude, nesse debate, você ganha um valor. Esse valor é um valor difícil de ser mensurado. Não pode-se mensurar o valor da vida humana, da perspectiva humana e da referência em relação à própria humanidade com números. Não se pode quantificar a vida. E aí que está o ponto. O valor da vida é qualitativo e não quantitativo. Porque a qualidade de estar vivo é que garante a sua incomensurabilidade. Você não tem preço. A vida não tem preço, não tem número. E aí está um grande equívoco e um paradoxo que acontece com frequência, que a gente valora as coisas com quantidades. Racionalizando as coisas em quantidades. Quantidades são coisas numéricas definidas por contornos, que são objetivos. Coisas objetivas numéricas definidas por contorno maleáveis ou manipuláveis. Mais palpáveis, nesse sentido de você interage com o valor. O valor está na tua mão como algo físico, entre aspas, né? Mais ou menos físico. Nesse sentido, você está lidando com quantidades. E quantidades valorativas são quantidades utilizadas durante a sua existência, que garantem um êxito, um conforto, uma coerência na sua existência. Sei lá, você tem roupas, é coerente com a sua existência. Então, tem um valor você ter roupas porque ela auxilia a sua existência. Você tem, sei lá, uma casa. A casa é uma casa, uma unidade, uma estrutura também quantificada, com uma certa forma, um certo contorno, que tem um valor pertencente a essa estrutura como um todo que te protege, e te dignifica, e te, sei lá, em certo sentido, te orienta. Você mora em algum lugar, você está orientado dentro desse âmbito geográfico espacial. É uma quantidade de orientação. A qualidade de orientação é moral. E não é apenas moral, mas é a qualidade como você sente, interpreta, e como você descreve emocionalmente o mundo. Sensoralmente também, mas emocionalmente primordialmente. E é que está o ponto. A vida, nesse sentido, ela não é mensurável em quantidades, mas sim em qualidades. Como é que você mensura uma qualidade sem contorná-la? Sem delimitá-la? Sem objetificá-la? Você jamais pode objetificar a vida. Porque se você objetifica a vida, você está determinando um valor fixo para ela. Um valor de, sei lá, que nem a gente faz para mão de obra. Você é um cara forte, então você ganha tal salário para fazer tal serviço. Você produziu tantos produtos em tantos dias, então você ganha um salário. Você é inteligente, você respondeu questões em provas, então você ganha uma nota. Você é alto, então você pode fazer certas coisas. Você é baixo, pode fazer certas coisas. Você é, sei lá, N qualidades. Qualidades mensuradas em quantidades valorativas que determinam o como você é entendido e utilizado na realidade e na sociedade. Isso é uma distorção da vida. Usar pessoas como objetos é desumano. Então esse é o ponto. A humanidade criou os valores para valorar a matéria, valorar a existência. A existência tem semelhantes chamados seres humanos, que são valorados como se fossem matéria. E nisso são desumanizados. Então a humanidade, por ser humanidade, valora quantitativamente e ela perde a sua humanidade e se desumaniza ao valorar quantitativamente a si mesmo. Ou os outros, as pessoas ao redor. Então você pode pensar nesse ângulo de valor. E esse ângulo de valor, além de ser um paradoxo e uma contradição, é uma contradição que destrói com a vida humana. O que destrói com a vida humana? Olha para a sociedade. Olha para uma escola. Olha para uma empresa. Olha para um trabalhador. Olha para uma pessoa valorada pela sua idade. Pelo seu gênero. Pela sua cor de pele. Isso é quantidade. Quantidade de cor escura que tem na sua pele. Ou seja, de melanina. Para que você tenha ou não a cor da pele mais escura. Se você é mais negro, ou mais branco, ou mais mulato. Enfim, as tonalidades da pele. Ou varia, né? Entre todo modo, quanto mais escuro a sua pele, maior quantidade de cor escura tem ela. E a quantidade define como te tratam. Então, a quantidade de estrutura, de contorno do seu cabelo, do seu rosto, da sua aparência, varia como te tratam. Porque é sensível. Entendeu? É sensível sensorial. O sensorial define quantidades. As emoções definem qualidades. Então, a gente, em vez de tratar as pessoas com emoções, com amor, carinho. A gente trata com quantidades que refletem outras emoções. Que é repúdia, ódio, intolerância, entre outras coisas. Então, esse valor, que é um valor que dá onde vem, né? Primeiro a gente está falando da vida, né? Daí eu comecei a divagar um pouco. Mas, qual a origem do valor? O valor não existe. Aliás, citando, citando não. Dando um exemplo para vocês, para vocês interagirem com uma obra de arte fenomenal. Segunda temporada de Made in Abyss. O conceito do valor está ali. O conceito do valor é a segunda temporada inteira. Não acabou ainda. Está no episódio 11, se eu não me engano. Que eu estou vendo agora. Aquilo é fenomenal. Fenomenal. Primeiro você pega a frase do Belaf. Que eu já fiz aqui um AF do Belaf. Falando a frase dos olhos. Aquilo é inicial. Depois você pega a filha. Eu não lembro o nome dos personagens, perdão. A princesa. A princesa lá do submundo. Da sexta camada. Eu esqueci o nome agora. Fugiu a cabeça. Que é filha de uma mocinha que é amaldiçoada por uma... Por uma... Estou falando de anime agora, né? Enfim. Foi mal. Mas, enfim. É amaldiçoada por um artefato. Um artefato arqueológico lá. Que tem na Made in Abyss. E é amaldiçoada por vários artefatos, na verdade. E essa princesa tem a definição do valor. E nesse cenário, nesse mundo, nessa cidade, lá na Made in Abyss, na sexta camada. Ter a definição do valor. Então, eu direciono vocês para verem Made in Abyss. Mas, voltando aqui para o contexto da FV, né? FV. Filosofia viva, é FV. Tá, voltando aqui para a filosofia viva. Então. A existência e a vida. Então, você já definiu que a vida é uma coisa... Que é um conhecimento, uma intelectualização, uma racionalização das estruturas materiais. Estruturas materiais que são percebidas em quantidades. Quantidades de características. Características que são definidoras do que você entende por segmentação entre o que é vivo e o que não é vivo. Por exemplo, uma quantidade de molécula aleatória, que não reproduz organicamente o DNA. Uma molécula, sei lá, de carvão ou um cristal, não é vivo. É uma quantidade com uma propriedade valorativa, onde o valor dela é o valor da não-vida. E o valor da vida é exatamente as moléculas orgânicas. E focando na cultura humana, do ponto de vista antropocêntrico, do que implica e significa a existência social da vida e o valor que ela ganha. Agregado a ela. E aí está o ponto de novo de eu falar. Olha, vamos tratar com qualidades. E a gente, no mundo, a gente põe quantidades. Porque o mundo é inicialmente sensível. A gente tem que tratar do mundo com as emoções e não com a sensibilidade. E não com a racionalização. Porque a racionalização vai racionalizar a quantidade. Racionalização não racionaliza qualidade. Racionalização só racionaliza quantidade. Quantidade é matéria. Quantidade é racionalidade. É conceito, é fronteira, é conhecimento. E aí está um ponto de cisão entre o valor. Porque se a gente colocar o valor na quantidade, que é o que a gente faz na maior parte do tempo, pessoas têm números, pessoas têm pessoas e outros seres vivos também, né? A existência como um todo é toda numerada. É toda racionalizada. É toda significada. A subjetividade sempre é objetificada em racionalidade. E nisso o valor da vida se manifesta como algo fácil. Fácil. Imediato. Extremamente simples. Porque é só coisa. É objeto, é coisa. E aí está o ponto. O valor da vida não é quantidade. Nem da vida normal e nem da vida humana. Não dá para mensurar a vida através de racionalidades, através de pensamento, através de entendimentos culturais de controle. Não dá para controlar a existência nesse sentido. Você sente a existência. E você sente o valor. E aí é que está o ponto. Se você quer saber o valor da vida, você não pensa sobre ele. Você sente a vida. Você sente a vida e vive a vida. Primeiro que você é a vida. E tudo que te compõe é a vida. Então não tem partes, não tem quantidades. Tem qualidade. A qualidade é o fluxo da existência. Então o valor da vida está no fluxo da existência. E o fluxo da existência compõe a sua forma transitória em qualidade universal. E aí está o valor da vida. Você tem que existir no universo. E o valor da vida não é alocado no indivíduo. O valor da vida é alocado na totalidade das circunstâncias. Que é toda a existência. Então quando você pensar. Fulano vale tanto. Outro fulano vale tanto. Você não está fazendo valoração da vida. No sentido de qualidade. Você está fazendo valoração da vida no sentido de quantidade. Você dá número para as pessoas. Nome para as pessoas. Contorno, identidade. Dá ego. E nisso você dá controle. Controle da racionalidade. Controle da linguagem. Controle dos conceitos. Mas você não está acessando o valor. Entre aspas. Último. O valor transcendente. O valor da vida em si. O valor essencial. Por assim dizer. Se caso você goste desse tipo de conceito. De essência. Alma. Alguma coisa desse gênero. E aí que está o ponto X da questão. Se você quer o valor da vida. Primeiro você vai entender o que é vida. Depois que você determinar a vida através da racionalidade. Você vai abstrair a racionalidade. Vai jogar a racionalidade no lixo. E vai ficar com apenas a qualidade. A qualidade é ampla. Infinita. Indescritível. E sem fronteiras. E aí você descobre o valor. E que diabos você faz com o valor da vida? Depois que você descobre o valor da vida. Como é que você usa o valor da vida sendo uma qualidade existencial ampla, universal? Aí que está o X da questão. Você vale mais do que o outro. O outro vale mais do que você. Como é que uma pessoa que é mais inteligente vale mais. Uma pessoa que é mais saudável vale mais. Uma criança vale mais do que o adulto. Porque ela tem mais futuro. Ou destino. Ou potências. Porque ela ainda é criança. O valor da vida está alocado no gênero feminino. Porque eles propagam como as mães. Então eles têm mais responsabilidade para gerir como útero a próxima geração. Ou não. Ou o valor da vida está nas coisas que você alimenta. Como o mundo. Ou no ar. Ou na água. Ou no sol. Onde está o valor da vida? Em nenhuma parte. Porque as partes quantificadas não conseguem determinar o valor da vida. Então nesse sentido. Se você quer acreditar. E acreditar é sim. Fé. Fé no sentido de absoluto. No sentido de parar de pensar e falar. É isso e ponto final. E não vou questionar mais. E esse é o ponto. Se você busca um valor. E esse valor. Ele precisa. Obrigatoriamente ser. Absoluto. Precisa ser obrigatoriamente ser denso. Não pode ser efêmero. Eu tenho uma filosofia da neutralidade. Eu não ponho valor na vida. Agora. Se eu puser valor na vida. Eu vou ter que colocá-la dentro do antropocentrismo. E o valor da vida no antropocentrismo. É um valor humano. É um valor humano. E eu estou humanizando. A humanidade. A espécie humana. E humanizando o contexto também. Porque o contexto garante que a espécie humana possa ser espécie humana. Então o contexto é humanizado. E o valor do contexto é sempre. Qualidade. E a qualidade é a existência. Como eu falei. Então. Vindo aqui mais para o campo da minha perspectiva. Qual o valor da vida na minha opinião? Inefável. Efêmero. Indescritível. É inqualificável. É arbitrário. E inútil. Você pega e olha para um animal. Uma bactéria. Uma formiga. Um inseto. Ou um mamífero. Ou mesmo um roedor. Ou um roedor. Cadê o mamífero, né? Ou um réptil. Ou um peixe. Não sei. Você escolhe o ser vivo que você quiser. A planta. O fungo. Olha para o ser vivo. Qual o valor dele? Sem. Quantidade. Qual o valor dele? Vai lá. Julga uma árvore, por favor. Uma árvore. Já falei uma árvore, né? Julga árvore. Árvore. Sem um na frente, né? Para não ter quantidade. Julga árvore. E aí? O que acontece quando você julga árvore? Ou julga cachorro. Cachorro genérico. Ou cachorro com nome. Cachorro chamado... É... Nome de cachorro. Qualquer nome de cachorro serve para nome de cachorro. O cachorro se chama Power Ranger. Então, julga cachorro Power Ranger. Por que é o nome de Power Ranger? Porque veio na minha cabeça isso. É... Super viagem. Então, julga lá. Vai julgar o quê? Uma unidade quantitativa ou uma qualidade existencial? Se você julgar uma qualidade existencial, você vai julgar a parte isolada ou a parte em sua completude. E se ela está na sua completude, o que compõe a completude? E como você valora a parte sem estar na completude? Isolando ela da realidade. Tenta lá. Tenta lá. Aí você vai ter a dificuldade de estabelecer um valor. E é por isso que eu falei que é difícil de estabelecer um valor. A menos que você quantifique. E se você quantifica, você limita. E se você limita, você desumaniza. Se você desumaniza, você zera. E dar um valor quantitativo em números é a mesma coisa que tirar todo o valor da vida. Se eu dou um salário para você, se eu dou uma idade para você, se eu dou um significado para você, se eu dou um nome para você, você vira uma coisa. É engraçado, né? Dar um nome para a pessoa é torná-la uma coisa. Eu tiro o valor dela, o valor infinito dela. E torno finito o valor dela. Infinito e manipulável, controlável. Elas tornam um objeto na sociedade. Um objeto, literalmente. Um filho. Um nome do filho, sei lá. Um RG. Uma profissão. Uma filosofia de vida. Um pensamento. Uma moral. Você viu que tem sempre a quantidade no meio, porque está delimitando a existência. E a delimitação é simplesmente asfixiar a humanidade. E você não asfixia a humanidade porque ela deixa de ser humana. Você asfixia a humanidade porque você tem que matar ela para que ela seja alguma coisa. Você mata o infinito e o infinito se torna algo palpável. E esse algo palpável apodrece. Apodrece porque ele não pode permanecer. Todas as coisas delimitadas no mundo decompõem. Esse é o ponto. Se a coisa decompõe, ela apodrece. Se ela apodrece, ela é desumanizada. Então, ela não tem mais a mesma utilidade. Um ser humano vivo é útil. Um ser humano morto não é mais útil. O planeta Terra, enquanto tiver vida, oxigênio, água e moléculas orgânicas, é útil. O planeta Marte não é útil. O planeta Vênus não é útil. Entendeu? Então, você vai qualificar moralmente e hierarquicamente, segundo números, o que é desumanizar. É desumano. É simplesmente isso. A palavra é desumano. Eu não estou dizendo que desumanizar é a coisa mais negativa do mundo. Estou dizendo que faz parte da cultura você desumanizar coisas para controlá-las. Para ter criatividade ou raciocínios mais estruturados e linguagem. A linguagem desumaniza o objeto. Essa é uma teoria que eu estou inventando aqui. Inventando no sentido de propaganda, né? Mas é aí que eu me pergunto pessoalmente. Então, você também desumaniza eles? Não, eu nem julgo eles. Eu neutralizo o julgamento para não desumanizar. Se eu neutralizo o julgamento, eu não estou limitando. Se eu não estou limitando, eu não estou delimitando. Se eu não estou delimitando, eu não estou desumanizando. Então, o modo meu de humanizar as coisas é entendê-las e aceitá-las como elas são. E aceitá-las como elas são significa não querer controlá-las. Sim, entrar em concordância. Entrar em acordo. Entrar em cooperação. Cooperar, coexistir. Não controlar. Embora eu possa também ter essa liberdade egóica de controle. Ou mesmo competir com as coisas que são os quatro Cs que eu uso, né? Competição, controle, cooperação e coexistência. É uma teoria filosófica que eu tenho. Que usa esses quatro Cs. De todo modo, eu busco, mas a cooperação e a coexistência. E aí eu tenho que aceitar a diversidade e engolir a diversidade que eu queira, que eu não. O controle e a competição, ele é autodestrutivo, né? Ele é uma coisa corrosiva. No entanto, mesmo sendo corrosiva, é defensável que a gente se defenda. Porque aí a gente não quer perder o contorno, né? Perder o seu ego. E não perder o ego significa existir em conflito. E conflito é competição, né? Atrito. E aí complica, né? Mas de todo modo, qual o valor da vida pra mim? Eu não vou dizer. Qual o valor da vida no sentido humano que eu acho que deveria ser pensado? O valor da vida qualitativo. Que é incomensurável. Qual o valor da vida prático na sociedade? É o quantitativo, o mensurável, o delimitativo. Que delimita e organiza e controla, racionaliza e desumaniza a vida. Então, quando você coloca a vida em um contorno, em um ego, em uma especialidade, em parte você desumanizou ela. Mas você pensa, ah, mas então quer dizer que se eu deixar a vida fluir que nem um rio, digamos, completamente desgovernada. Quer dizer que aí é tudo no valor pra existência e respeitando a vida? Sim, em parte. Mas dói e não é fácil. E não é viável também como sociedade. A gente não pode seguir o fluxo, então a gente controla o fluxo. Controlar o fluxo, o ponto é, entenda que você controla o fluxo, entenda que você desumaniza. E use a desumanização e a quantificação, a quantificação no sentido de numeração, de maneira funcional. Racionalize a desumanidade para que a desumanidade possa, mesmo que seja desumana em essência, ser uma ferramenta de relação existencial. Tá? Pra que você use isso e não abandone isso e não fique na ilusão de que, ah, não, é assim mesmo e ponto final, então tem que ser desse jeito e não vou mais pensar sobre o assunto. É tudo número, é tudo contorno, é tudo limite e já era. Não vou parar porque isso enche o saco. Você pode fazer isso, aliás, a gente faz isso. Mas o ideal é não fazer isso. Que aí você cai num ciclo de menosprezar, de arrogância, de ponto de vista antropocêntrico, centrado e muito, mas muito pernicioso em amplo espectro. Tá? Então, o valor da vida, de acordo com a sociedade, de acordo com o que eu propago, é uma possibilidade, uma, um, quase um, sei lá, uma sugestão, uma sugestão que vocês valorem qualitativamente. Qualitativamente, tá? E nisso, a quantidade seja apenas um instrumento de linguagem. Mas jamais, guie, jamais guie as suas ações. Não se guie pelas quantidades. Nunca. Porque se você guiar pelas quantidades, você vai ser um ditador. Querendo ou não. Rasco querendo ou não, tá? É muito complexo. Mas é divertido. Pra, pelo menos, pensar sobre o assunto, né? Então, essa é a minha resposta, Matheus, Mausa, esse eu respondi completamente diferente. Não sobrou uma vírgula do que eu tinha respondido da outra vez com você. Aliás, eu nem li a resposta que eu dei pra você. Eu só viajei na Maionese com o assunto mesmo. Espero ter sido divertido pra quem ouviu, se alguém ouviu. E esse é o valor da vida. Beleza, pessoas? Até a próxima aí. Se tromba aqui no próximo UFV. Semanas pra frente, outras semanas. Beleza? Então, é isso aí. Até mais, pessoas. E valeu.